Qual que era a lógica disso? Meu segundo negócio foi de quê? Eu vi que eu tinha que chegar ali e vender o produto que, às vezes, não era importante para o Mike. Pô, eu só vendia uma operadora. E qual que era a lógica? Se eu vendesse só uma operadora, nem sempre ela era melhor para você. Eu falei, cara, eu vou inverter essa lógica. Eu vou trabalhar para o cliente. E eu chegava lá na sua imobiliária e falava assim, Mike, eu tenho uma empresa agora que ela trabalha com taxa de sucesso. Você me paga 30% do valor que eu dei reduzido da sua conta, baseado num período? Ah, estratégia boa essa. Porque eu não precisava mais vender o que o cara não queria. Eu podia trabalhar... Você vendia solução para ele, cara. Eu gerei um produto de recorrência, mano. Isso aí há 10 anos atrás, velho. Você já pensava nisso já? Não pensava, só criei. Achei que você não tinha estudado o negócio de recorrência. Não, não sabia nem o que era. Mas qual que era a minha lógica? Eu fazia uma venda, mas eu poderia vender para esse cara daqui a dois anos, porque tinha um contrato de 24 meses. Ótimo. E estava amarrado que você lhe, ó. É, mas eu ganhava uma grana legal quando eu vendia. Mas eu falei, que tal ganhar uma grana todo mês de um monte de cliente e não ter que ficar vendendo para o produto da operadora, porque se essa operadora tem problema de sinal, a culpa é minha. E não é minha. A real é essa. É a empresa, é o mercado. E aí o que eu fiz? Nessa estratégia, eu comecei a ter os maiores clientes de, por exemplo, a Bakker era cliente mil nessa época, a Chili Beans era cliente mil nessa época. Ótimas empresas, né? Cara, a Cofermeta, todas as maiores empresas de BH dessas grandes corporações começaram a ser meus clientes, porque eu precisava de ter gente com conta alta para eu conseguir reduzir um percentual e o cara ficava feliz. Então eu estava terceirizando o setor de telefone dentro dessa empresa e eu só recebia se eu tivesse redução. Então, pô, se o Mike tinha uma conta de 10 mil e eu não reduzisse nada, ele não me pagava nada e eu trabalhava para ele o mês inteiro. Mas reduzisse e ganhava ali. Aí, por exemplo, se eu reduzisse para 5 mil sua conta, eu ganhava 30% dos 5 mil que eu ia reduzir. 1.500 reais era do Pedro. Então a gente tinha um contrato em relação a isso. Todo empresário ia querer pagar, mas pô, está reduzindo aqui para mim. E qual foi a segunda melhor estratégia que a gente conseguiu entender desse negócio? Eu não precisava ir para o mercado mais. Eu chegava e falava, Mike, você conhece alguém, algum grande empresário? Ele falava, pô, os grandes empresários, tem amigos de grandes empresas. Eu falava, pô, estou prestando serviço legal para você. Você me indica para mais uns três? Ah, você já fazia a forinha de indicação, né? Eu descobri que eu não precisava mais ir no mercado porque era muito difícil eu conseguir reunião com os caras grandes. Mas os grandes são amigos dos grandes. Aí você me... Jair, mais uma dica, galera. Para quem está fazendo negócio em empresa B2B, aí, ó, tem essa indicação para os próprios empresários e pessoas que você está negociando. É isso. Eu falo que a gente vive em tribo. Tem muita galera que é do marketing digital. Vocês vivem em uma bolha. Só que todo mundo vive na sua própria bolha. E não pode. Então pensa... Há um médico... Não pode, mas não é bom, né? É, mas um médico é amigo de quem? De médico. De médico. Então, quantos caras, quantos donos de imobiliária você conhece? Um tanto. Eu não conheço nenhum. Só você. Porque você não é da área. Olha que louco. Só que se eu quisesse vender para a imobiliária, era mais fácil eu falar, Mike, eu fiz um bom serviço para você. Me indica para o resto. Você fala, lógico, está todo mundo aqui, ó. Não, eu indicava cinco, assim, agora aqui, ó. Agora, só que se eu fosse chegar nesse cara num dono de grande imobiliária, se o cara falava, estou cagando para reduzir o telefone, eu quero é vender. Só que eu já chegava... Já engatilhado. Embaçado. Muito bom. Então, foi um negócio que começou a crescer. E, cara, nesse negócio, foi um negócio que me estabilizou na época, eu ganhava cerca de 30 mil reais por mês e eu tinha dois colaboradores. Estava curando da dor. Bem melhor, porque você estava com 45 lá. Só que o que aconteceu? Era um negócio que me sugava muito, cara. Esses donos de grande empresa, os caras são o dono do mundo, né, cara? E aí, esses caras me ligavam 4 horas da manhã e falavam o seguinte, Pedro, meu telefone não está funcionando. Cara, não tem como resolver. Só que era um negócio maçante, era pressão demais, porque eu tinha que trabalhar no detalhe. Às vezes, pô, o cara viajava para os Estados Unidos sem contratar o pacote, sem me informar, e a telefonia era mais cara, era diferente do que é na época, estourava a conta dele e não me pagava a minha remuneração por uma cagada que ele tinha feito. Então, começou a ter os problemas que eu não conseguia controlar também. E aí, eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Sabe o Segredos da Mente Milionária e o livro? Eu fui fazer aquele curso presencial, o curso do livro. E lá, ah, isso aí tem uns 7 anos atrás, me desenvolvendo, eu falei, cara, não é esse negócio que eu quero para a minha vida lá na frente. Dentro do evento, eu decidi que eu ia fechar essa empresa. Ganhando 30 mil reais, eu tinha acabado de ficar noivo da minha esposa. E olha que massa, dentro do evento, eu fui fazer uma dinâmica com um cara. Um cara aleatório. Veio um cara da plateia, falou, eu tenho que fazer dinâmica. Vem cá, o Mike. Cara, eu achava que eu podia comprar tudo. Nessa época, eu já tinha uma BMW. Pô, ninguém na minha época tinha uma BMW, da minha galera, tinha uma BMW. Já tinha uma BMW. Tava rico, velho. Rico. Eu falava, cara, não tem o que que eu não consigo comprar. Só não consigo comprar a casa porque eu não quero. Minha lógica era essa. E quando eu fui fazer esse evento, esse cara me parecia um vendedor, cara. Pá, 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 pá. E eu perguntei quanto que esse cara ganhava porque era uma dinâmica. Você foi sempre curioso, sempre perguntava, né, cara? Sempre. Você não tem vergonha de nada. Só que era na dinâmica. Ele me perguntou, eu falei, 30. Ele me olhou com cara de dó, mano. Ele falou que ganhava 150. Eu falei, não tem como, mano. Não tem como gastar 150 mil reais, mano. Era cinco vezes mais do que o cara que se achava rico ganhava. É a mesma coisa que você pensar. O que que você ganha? Você pensar cinco vezes, mas você não aguentava gastar, mano. Eu falei, não é possível, mano. Ele ganha 150. E aí, ele me falou que ele era médico. Eu achava que o cara era um vendedor. Ele era médico. E aí, ele me falou que ele tinha uma ideia de um projeto que era ensinar gestão e marketing pra médicos. E eu amava gestão, cara. Eu amava gestão e amava marketing. Nessa época, eu fazia mestrado de marketing fora do Brasil. E aí, eu falei, pô, cara, eu estudo muito marketing e tal e não tinha nada a ver com o digital, que é hoje. E ele falou, cara, vamos montar um negócio junto? Eu falei, óbvio. Você ganha cinco vezes mais que eu, irmão. O que se você me chamar pra pular aqui? Nós vamos, hein. Eu quero desenvolver. Eu sempre quis isso. Aí, ele falou um negócio massa. Ele falou assim, Pedro, na terça-feira, às duas e trinta e três, eu vou te ligar. Ele falou um número assim, cara. Eu não lembro o número certo. E aí, a gente vai falar sobre esse negócio. Eu falei, beleza. Voltei pra casa, era sexta, sábado e domingo, né, o evento. Voltei pra casa e comecei a desfazer os contratos. Tava decidido, cara. Noivo, tinha um casamento marcado, ganhava um dinheirinho, não tinha uma reserva financeira muito grande, mas tinha uns negócios que eu podia vender, cara, tinha uns apartamentinhos. Eu falei, vou vender essas porra. Mas tá tudo bem, cara. Eu não tô fazendo o que eu gosto e tô decidido, não quero mais. Aí, na terça-feira, às duas e trinta e três, Oi, Pedro, tudo bem? Quem fala aqui é a Roberta, a secretária do Dr. Rô. Falei, caraca, esses caras são ricos é porque tem secretária mesmo, velho. Os caras vão tirar, são bacanas. Não, folgado. E aí, eu olhei no relógio, duas e trinta e três horas, que esse cara falou que ia me ligar. É por isso que esses caras são ricos, esses são excêntricos, né, velho? E ele falou, Pedro, vamos fazer aquele negócio que eu tinha te falado? Falei, bora. Bora fazer. E aí, ele falou assim, cara, vamos fazer aquele negócio, mas eu quero ir te mostrar, eu tenho um curso já, mas que ensina a técnica vascular. E vai ser esse final de semana em Goiânia. Sem disponibilidade pra ir. Isso eu ia na terça, o curso começava na quinta. Cara, eu tava desempregado, se for pensar, né? Eu era de empreendedor a desempregado naquele momento. Falei, ah, deixa eu ver minha agenda. Tinha nada na agenda. Ó, vambora, vou comprar a passagem aqui e vou. Só que eu não sabia nem o que eu tava indo fazer lá, irmão. Mas você tava indo, né? Eu tava indo. E como é que você explica em casa pra sua noiva? Eu tô indo encontrar um cara em Goiânia que ele tá me chamando pra fazer um negócio que eu conheci semana passada. que eu não sei o que que é. E tô desempregado e não sei o que que é. Cara, minha esposa sempre foi muito massa comigo. Vai lá, porra, se você tá achando que vai ser alguma coisa boa. É legal mesmo, viu? Outra mulher não ia gostar, não. E aí, cara, o que que é massa? E minha esposa sempre comigo, cara, em todos os momentos, todos os momentos. Quando eu comecei a vendedora eu não tinha dinheiro pra pagar, pra sair com ela pagar. Ela que pagava, irmão. Sempre. Minha esposa sempre foi com licença. Ela tá atrás de todo grande homem e tem uma grande esposa. Ela, cara, ela sempre acreditou em mim em momentos que eu não acreditava em mim. Isso é forte. Ela sempre acreditou em mim, cara. E eu não acreditava. Você não acreditava não, sim, mas ela acreditava. Ela acreditava. Mas que bom que você é uma pessoa muito boa pra estar com você. Ela é forte. E eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter ela do meu lado sempre, mano. Sempre, sempre. Pra tudo. Ela tá ali, cara. Ela é o pilar forte. E aí, eu cheguei em Goiânia e eles ensinando lá a variz e tal. Nossa, esse trem, mano. Tem de variz nada a ver com o seu abismo, né, cara? Eu vou fazer o que eu sei fazer. Me empresta a estrutura que você gastou de custo desse evento aqui que eu vou ver isso aqui, como é que faz o evento. Pedi a... Quem tomava conta do evento todo, do curso dele, era uma... Era uma enfermeira, cara. Eu falei, por que a sala tá vazia e só tem oito pessoas? Você tá falando que existe um monte de mexe porque tem só oito pessoas. Por que que uma enfermeira toma conta? Me dá a planilha aí de custos. Aí eu falei, pô, o quarto de hotel que ele tá ficando é mais caro que o meu e o hotel só tem uma categoria. Por quê? Porque eu era pechincheira, velho. Eu ligava pro hotel aqui, ó, quanto que é? Não, 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 não. É de desconto. E paga na avista. E paga em dinheiro. Era assim, mano. Aí eu lembro que, pô, pra mim e pra ele já teve diferença. Falei, cara, esse cara faz evento aqui tem cinco anos e pra mim é mais barato que pra ele. Aí eu comecei. Pô, eu liguei lá e falei, ó, vou fazer um evento aí. Quanto que vai ser a sala? Não, não, não. Eu não vou pagar esse preço, não. Não dou conta, não dou conta. Aí pra você ter ideia, tudo que eles estavam fazendo, eu já fiz uma lista secundária dos contratantes e eu economizei 36% pra ele no próximo evento. Só que eu não mostrei pra nada. Eu não mostrei nada. E ele tinha um sócio que eu não conhecia. Ele fazia, ele fazia um evento direto, quatro vezes no ano. E aí me aconteceu um negócio legal, cara. Eu sempre fui vendedor depois aí, tá? Eu via que os caras chegavam no curso e chegavam assim, pra essa enfermeira deles. Eu quero fazer o próximo curso deles. Ela falava, ah, eu te ligo depois. Eu te ligo no decorrer da semana. Eu te ligo depois. É o cliente. Eu falei, caralho, eram os cursos de cinco, seis, oito mil reais. Eu te ligo depois. Eu falei, caralho, como é que liga depois? Vai, fecha esse negócio na hora. E ela, cara, ela era enfermeira, ela não era vendedora. Ela tava ali pra ajudar os caras porque... Aí como eu vi que tinha muita gente querendo saber desses próximos cursos, porque eles falavam de uma visão macro das técnicas. Então a galera gerava curiosidade. Eu chamei eles e falei assim, cara, olha aqui. No final do dia, ele me apresentou o sócio. Olha aqui, que eu reduzi já. Os caras, pô, você ficou fazendo isso? Falei, fica aí. A gente não tem nada a fazer, tá aqui. Ah, os caras ficam surpresos aí. Aí, esse, 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 eu conheci o outro sócio. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia. Nós vamos fazer um pitch de vendas dentro do seu evento. Ele, não tem como, mano. Médico não compra. Eu falei, não tem problema. Vamos fazer. Vamos fazer. Vocês confiam em mim? Aí eles, não. Então confiação, detalhe. Os caras tinham acabado de me conhecer, né, velho. Médico, cético pra caralho. Falei, ó, quanto que é o curso? Aí eles tinham quatro cursos. Ah, tá, tá, tá. Então nós vamos fazer uma oferta irresistível. Ele, não, não dá pra dar desconto. A gente não gosta de dar desconto. Falei, cara, você não tá dando desconto, não. É porque esses caras vão pra casa ou vão fazer do seu concorrente. Você me falou que tem concorrente. Aí eles, vou receber mentos. Falei, não vai receber mentos que esse dinheiro não é seu. Aí comecei a... Aí os caras aceitaram. Eu lembro que a gente fez um pitch pra oito médicos de dentro da sala ali e a gente vendeu uns duzentos e poucos mil reais, cara. Como é que ele ia escrever a cor da caneta que ele ia escrever ali no flipchart? Como é que ele ia arriscar de vermelho? Como é que ele ia escrever outra cor ali? Fazer uma promessa, uma oferta e tal? Porque isso dava marketing e vendas, né, cara? E quando vendeu, eles falaram, ó, você não vai embora mais, não. A gente foi comemorar, né, depois desse movimento aí. A gente foi pro restaurante comemorar. E eles falaram, você não vai embora mais, não. Você tem agora aqui uma parceria, a gente tem um negócio, a escola, a gente vai fazer isso, isso e isso. E eu saí daquele final de semana ganhando 30 mil reais. Exatamente o que eu tinha deixado pra trás na empresa de consultoria. Você voltou a ganhar. Eu voltei a ganhar uma semana depois, mano. Eu dei um passo de fé. E era um negócio que eu tava gostando diferente desse? Eu não sabia. Só que eu sabia que podia ter mais gente dentro daquela sala. É que tinha 8, você fez aquilo e imagina que tivesse 50 lá dentro. E que a gente podia ganhar dinheiro junto. E eu sou muito grato a esses dois caras, Charles e Rover, que são meus sócios até hoje. E a gente fez um movimento gigante. Essa escola tinha cursos quatro vezes no ano com 8, 10 pessoas. A gente começou depois a melhorar. As turmas, as quatro turmas começaram a ter 30, 35 pessoas e era o limite. Depois a gente tava fazendo um curso por mês e já teve mês que a gente fez dois cursos. Até o maior congresso vascular, internacional vascular dentro do Brasil foi a gente que fez. Tinha mil médicos dentro do WTC em São Paulo. Aí a pergunta, você foi médico, Pedro? Não. Não. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.